Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo jóia com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e desde já eu desejo a todos os meus amigos aqui da nossa casinha um ano maravilhoso, um ano próspero, cheio de amor, paz, saúde e tranquilidade e que esse ano seja abençoado para todos nós. Bem gente, hoje eu venho aqui compartilhar com vocês um vídeo muito legal que vocês vão gostar e muita gente gosta de ver conteúdos dessa maneira. Desde já eu peço a você se gostar desse conteúdo dê o joinha, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe aí o like porque estará fortalecendo aqui na nossa casinha o meu trabalho. Gente, por incrível que pareça, eu encontrei aqui em São Luís do Maranhão dentro de uma caçamba daqueles lixos, entendeu? que as pessoas alugam para colocar resto de material de construção e eu fiquei muito surpreendida e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? É uma coisa que não é barato, é uma peça bem cara, mas eu fiquei muito realizada. Olha só meninas e meninos, está aqui ó, dentro dessa sacola. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei um presépio. Há muitos anos eu tinha o desejo no meu coração de possuir um presépio, mas as minhas condições no momento não dava, né? Para mim estar comprando. Olha só, encontrei ó, e esse material, ele é de porcelana, um material muito bom. Olha só, o menino Jesus, vou estar colocando aqui ó, para você estar observando. Perfeitamente, não tem nenhuma rachadura, só está um pouquinho sujo. Aqui ó, o José, tudo perfeito, gente. Eu vou estar aí lavando, higienizando ele, entendeu? Para mim estar compartilhando com vocês. Olha o José. Olha aqui ó, peças que estão perfeitamente E por incrível que pareça, minha gente, eu encontrei dentro dessa caçamba, como eu falei para vocês, que a pessoa com certeza estava, dentro dessa caçamba tinha vários objetos, mas o que me chamou mais atenção foi esse daqui. Olha só a Maria. Eu não sei, gente, se eu vou restaurar, comprar uma tinta para estar fazendo retoque, né? Eu quero até ver aí com vocês, se vocês saberem o nome da tinta que eu devo estar utilizando, deixa aí no comentário. E também deixa aí no comentário, se vocês querem mais vídeos dessa maneira aí, de achados dentro da caçamba aqui de São Luís do Maranhão. Isso é um luxo, lixo que é um luxo, uma maravilha. Olha só, ó, perfeito estado. E eu fiquei muito maravilhada. Eu vou estar colocando ali em cima do rack, para vocês olharem cada um, é um por um, tá bom? Aguarde aí. Bem, gente, olha só, que maravilha, ó. Perfeito demais, olha. Presépio lindo. E eu amei. Eu tô muito feliz, entendeu? Porque uma peça dessa é mais de 200 reais, principalmente desse material aqui, ó. Vocês podem ver que é um material bom, não tá danificado, tá só sujinho. Com certeza a pessoa comprou um novo, entendeu? E dispensou esse daqui. Mas tá bem bonitinho, ó. O rosto perfeitamente, ó. Muito bonito. Tá lindo. Aí vocês deixem aí no comentário, se vocês querem que eu faça mais vídeos assim, é... Encontrando... Lixo aqui em São Luís do Maranhão. Que pode ser utilizado. Desde já eu agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É com o Ládio Elanima e agradeço a todos vocês. Fiquem com o Ládio Elanima e agradeço a todos vocês. Fiquem com o Ládio Elanima e agradeço a todos vocês. Fiquem com o Ládio Elanima e agradeço a todos vocês. Fiquem com o Ládio Elanima e agradeço a todos vocês. Obrigado.